E aí Mano, cadê meu carro, véi? Meu Deus do céu! Deu ruim, deu ruim! Deu ruim demais! Deu ruim demais! Meu carro tá lá em cima! Nossa senhora, véi! Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim! Vou fechar aqui a porta aqui. Mano, o que que deu, véi? Meu carro tá lá no quarto, véi! E aí, Arton Senna? Caralho, gosto tanto de carro que fez eu botar meu carro na garra... Ah, olha isso aqui, mano! Mano, o que que deu? Meu carro tá aqui dentro do quarto, dormindo, véi! Caralho, meu carro tá dormindo dentro do quarto, véi! Olha isso! Tá com sono, tá com sono! Não sei o que que deu, meu carro tá com sono, tá ligado, véi? Se alguém souber aí... Como é que tira o carro daqui de dentro agora, eu... Entendi agora! O carro tá dormindo, o carro tá dormindo! Não sei o que que deu! Não tem a frente... Tá dormindo dentro do quarto, pá! Não sei como é que esse carro vai parar aqui dentro, cara! Interessante, hein! Agora... Tô acreditando nos Winchester, véi! Deve ter alguma coisa sobrenatural nesse mundo, véi! Não tô entendendo isso aqui, véi! É, véi, eu não sei! Não sei o que eu tenho que fazer aqui, não, véi! Algo de errado não está certo dentro dessa casa, véi! Como é que eu vou fazer pra tirar meu carro daqui de dentro agora? Eu vou chamar o mecânico, véi! Chamar o mecânico! É ele que se vira, tá ligado, véi? Cada um com seus problemas, mano! Alguém na minha casa aqui, irmão? Só vai alguém fora e vai tomar bala na cara, irmão! Vou chamar o mecânico, véi! É ele que se vira, tá ligado, véi? Cada um com seus problemas, mano! Literalmente... Alguém vai aceitar aí, mecânico? Alguém, mecânico? Não é possível, nenhum mecânico vai me atender, véi! Eu quero... Aí, atendeu, atendeu, atendeu! Vamos ver o que o mecânico vai fazer, mano! Deixa ele chegar aí e a gente conversa com ele aqui rapidinho, mano! Porque eu já não sei o que fazer ali, véi! Eu tava pensando, guys, pensa comigo, pensa comigo! Eu comprar esse lago aqui do lado da minha casa... Botar um pesqueiro nesse lago, véi! O que vocês acham, véi? Já tá perto da minha casa, entendeu? Já tá pertinho da minha casa aqui O mecânico chegou ainda não O que eu faço? Eu vou, compro aqui, ó, o local, ó E boto um pesqueiro, mano, tá ligado? Olha aqui, ó É empreendimento, tá ligado, véi? Aí os caras vêm aqui e pescam aqui, tá ligado, véi? Os caras vêm e pescam E cada peixe tem que pagar 2.500 reais, véi! Cada peixe que ele pegar, tá ligado? Então, assim, é um investimento bom, véi! Eu não sei se o cara vai pagar 2.500 por peixe, véi! Então... Dá pra fazer, dá pra fazer, tá ligado, véi? Ah, doutor, tranquilo? Pode demorar aí, patrão Não, tá tranquilo, pô, porque demorou um pouquinho, tá ligado? Rapaz, tá vindo lá do norte, doutor Entendi, entendi, doutor Deixa eu te perguntar, você consegue rebocar carro aí, véi? Consigo, patrão E quanto que... Mas qualquer tipo de carro? Dependendo do veículo, eu consigo sim Posso estar dando uma olhada em pau? É, então, se não tá, quanto que você compra, é rebocar? Então, doutor Geralmente, a galera tá cobrando 5.000 aí Mas como eu sou mecânico novo, eu tô fazendo a 2.500, entendeu? Entendi, entendi Pode crer, véi Então, doutor, eu te dou 35.000 Pra você rebocar o meu Rapaz, vamos tentar Vai ficar rico, vai ficar não? Vai mudar a vida, vai mudar a vida Dibu, Dibu, faz o seguinte Olha pra cima, olha lá, meu carro lá Vai lá, tira ele lá Caralho Vai lá, pô Você não é mecânico? Que da pô... Se vira, seu trouxa do caralho Vai lá, tio Você quer atirar lá, irmão Pô, patrão Vim Não, aí, mano Cada um, tá ligado? Não entendi também, não, tá ligado? Tá lá, tá dormindo, ele tá dormindo Você quer entrar aí? Chega aí pra você ver Nossa, condicente Vê você consegue dar um jeito aí, mano Nossa Chega aí Vou fechar a porta aqui Que tem vagabundo ladrão aqui fora, calma aí Não, eu não sei Acho que é porque eu usei muito Ele cansou, tá ligado? Aí ele deitou na cama aí, ó Deitou na cama Ah, pô, irmão Quem dá pra tirar ele daqui, doutor? Então, mas vai ter que quebrar minha casa, vô Como é que vai fazer isso aí? Ah, isso aí É problema com o arquiteto que te vendeu a casa Será que ele já tava aqui, velho? Porque tinha que tá aqui já, né? Mano É, velho Eu não sei o que fazer não, doutor Puta, doutor Tentar entrar em contato aqui com o chefe aqui Ver o que eu consigo aqui, velho O seu chefe é quem? É o Chico Chico? É, o patrão Chico É o que fica o chapéu de cowboy? Isso Com barba vermelha? É, ele mesmo Ele é idiota, você sabe, né? Esse cara aí É, ele é meio trouxão Ele é meio idiota Ele é idiota, esse cara aí Mano, fala com ele, pô Fala com ele aqui Que é a casa do cara mais rico do mundo E o cara mais foda que tem, tá ligado? Porque ele sabe onde que é a casa Demorou Eu já conheço ele já Sim, sim Patrão, tá na escuta aí, patrão Deve tá aí, deve tá aí Caralho, mano Como que... Vamos lá, mano Ele dá o jeito aí, mano Eu falei o seguinte É, você falou que cobrava 2,500 pra rebocar isso? Sim, sim Pô, você não quer me dar carona até na minha empresa ali, não? 2,500 também? Não, vamos lá Opa Vamos lá Entendi E aí você tá querendo comprar uma quantidade Pra poder já ter lá O cara chegar lá Já mexer no carro, né? Exato Não é, mano Dá uma olhada com esse patrão Seu trouxa do caralho Pra eles compram logo, pô É Ah, é só seu patrão tirar o dedo do bolso lá Aquele idiota, velho Tá ligado? Se ele não der ouvido pra essa ideia aí Eu... Ah, exatamente, pô Fala assim, ó Seu trouxa, tá ligado? Fala com ele assim Pô, seu arrombado Vai lá Compre as peças E deixa aqui no estoque, mano É isso que ele tem que fazer Chegou certinho, irmão? Chegou, patrão Valeu, valeu Bom trabalho pro senhor aí, irmão E esse cara de moto andando aqui, velho Jogou a moto aqui, mano E esse mano aí, tio E esse cara aqui Tá com essa cara aqui Eu já mando te pegar, hein Fala aí, irmão Precisa jogar coisa? Chegou Precisa jogar coisa aí? Você é mecânico, mano? Mecânico aí? Mecânico? Não, não é mecânico aqui não, pô É lá embaixo Eu queria avisar um mecânico Você ainda quer chegar na mesa Então, aí, então Foi pra lá agora Se der uma corrida Você chega nele, tio Pode crer O que que é aí, mano? É, ok Aqui é a empresa, é a empresa, irmão Ah, já é o dono? É o que? Já é o dono? Não sei por que Você vai armentar na sua cintura Quer derrubar? Não armado não Isso aqui é só simulado Ah, pode que Mas cuidado aí, mano Polícia vê você com isso aí, velho Até tu não vai explicar, mano De boa, de boa Aí Falei É, se eu quiser entrar aí Qualquer coisa Eu falo com quem? Cara, você tem que ir lá na loja Falar com o gerente lá Eu vou ser roubado Você sabe, né, gai? Você acha que eu não sei, mano? Esse cara é ladrão, velho Você é roubado Você é roubado É a empresa aí, mano Vocês dois aí É só descer lá E falar com o gerente lá De boa? Aqui agora? Aqui não Lá na loja Lá embaixo Empresa bonita, hein, doutor? Sim, sim, sim É nossa, doutor Você é roubado Aí sim, velho Você é louco Bonitona Tá com grana, hein, mano? Nada, nada Pô, isso aqui é herança Toda investida E esse cabelinho aí, velho Só dá uma olhada ali Valeu, valeu Valeu, valeu Seus bandos de trouxas do caralho Tô ligado Vocês são um bando de vagabundo Querendo pegar info Pra roubar aqui, né? Vai, você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei, né? Você acha que eu não sei O que vocês estão fazendo aqui Seus trouxas do caralho Só pegou info Mano, não tem ninguém ali, velho Tô ouvindo que esses caras Tão em volta aqui, tá? Mano, meu portão Fica abrindo e fechando sozinho, mano Que porra é essa, velho? Mano, alguém tá olhando Alguma coisa, tá ligado, velho? E aí eu vou pegar, mano Eu vou pegar, tio Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Vou passar perto, calmo, calmo Vou passar perto, calmo, calmo Pra mim eles não apontam não, tio Se apontar já sabe, irmão Quem e onde? Você saiu, você saiu Obrigado O cara tá meio louco ali, mano Ele tá apontando na arma Tá metendo louco Não tô entendendo nada O que tá acontecendo A polícia botou a dedo, mano E vai do retorno aí Ah, vem esses caras aqui, mano Eu vou derrubar da moto E vir pro meu lado Vai ser derrubar da moto Tem dois caras na moto me seguindo Dois caras na moto me seguindo Ele tirou o chapéu do polícia Isso é eu Os caras não me ouviram Vocês estão vendo, olha só Os dois não, só tem eu, senhor Só aí, ó Descer da moto Do carro Exato O que que é? Isso aí, ô, isso aí Tá vendo como é que é, mano Os caras ficam na porra do rádio E não faz nada Eu falei, estão me seguindo Ele não ouviram A Railux é do patrão ou quem? Tem alguém que traçam o carro dele Com uma Railux, mano Eu gosto de mandioca Pra eu passar tudo aí É o patrão, é o patrão Aonde, aonde é o patrão? Tá aqui na ponte Vou pegar, senhor Vou pegar o carro Agora eles ouviram, você viu? Eu também tô sem nada Tem nem como Os caras estão de moto Levaram a minha moto Levaram o meu carro Que bando de moleque burro Do caralho Os caras vão levar meu carro Pra desmanchar Que idiota Vai no desmancha Esperar os caras, porra Não dá, não dá Os caras não tem cabeça Pra pensar não Dá raiva disso Vou passar aqui na polícia Vou falar que eu fui roubado Tá ligado? Irmão, você tem algum radinho Pra emprestar aí não? Tem, sim Pode emprestar aí, rapidinho Vou guardar, tá? Pra não correr isso Tá, tá, tranquilo Vou pegar a moto Rápido, rápido, seu idiota Muito obrigado Só eu vou aqui fora rapidinho Vou te devolver Só um segundinho E aí, e aí, mano? Porra, mano Falei ainda, tô me seguindo Vocês não conseguem ouvir isso não, velho Eu tava descendo, porra Já tinha descendo já Vai atrás, vai atrás Vai atrás do meu carro, porra O cara vai desmanchar o carro, mano Lógico que vai desmanchar Não, tô aqui da DP aqui Tem que devolver o rádio O cara aqui não é meu não, o rádio Direto o desmanche Vai, 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 vai O cara foi pro norte Ou ele vai pra aquela favela de lá E vai desmanchar, mano Dá uma olhada aí Vai desmanchar, pô E vai desmanchar Não vai, não deixa desmanchar, não Todo mundo, sobe, armado E não vê que ele tá aí Mete bala pra matar Pô, pai, cadê o seu? Muito obrigado aí, irmão Cadê o seu, pai? Tem nenhuma polícia civil aqui, né? Não aqui não, velho Esses caras não trabalham, não Bande de trouxa Deixa carro parado ali Porra, ninguém na praça Brincadeira, mano Olha a porcaria da polícia lá, velho Porra, é um barulho de polícia Porra, tá cego o seu polícia ao burro da porra Senhor, então Acabei de ser roubado ali, senhor Roubaram minha Hilux Roubaram minha Hilux Foi em direção ao norte lá Aposto, senhor É o nome do senhor? É, Tonhão Sou dono daquela lote ali em cima de peça ali Aposto, senhor Pois, então, se apanharmos os membros Iremos chamar a senhora Isso, isso, senhor Isso, isso, senhor Bruxo do caralho Esses caras vão estar em algum lugar ali pra cima, guys Eu vou pegar esses caras, velho No Malmena Putz, servidor vai reiniciar, mano Oh, foi recuperado Eita porra A polícia aí, ó A polícia foi o bem É o bem, a polícia A polícia faz o bem É isso aí, caralho Foi recuperado e será entregue Tá bom, boa, boa Você recuperou, mas vou pegar os dois Vou pegar esses dois Eu sei quem é O cara tem tatuagem O cara tem tatuagem Eu sei quem é Eu lembro da tatuagem O cara vem com a tatuagem toda colorida Botinha verde Bora, vamos voltar Vamos voltar Recuperou Recuperou Isso que é importante Opa, senhores Diga Então, é... A equipe dos senhores aí Conseguiu recuperar meu carro Conseguimos Conseguiram? Deixa eu te perguntar Vocês prenderam o cara? Como é que foi? O que aconteceu? O cara, o cagão, né? Ele resolveu fugir Ele fugiu Ah, ele fugiu Entendi A gente chegou lá Tô perto da hora, hein? Aí, aí vocês conseguiu pegar meu carro Aí me deixou lá, né? Conseguimos, conseguimos Ah, tranquilo, doutor Muito obrigado aí pela ajuda, hein? De nada Tranquilo Porque eu já sei mais ou menos Como é que é o cara, doutor Ele tem umas tatuagens bem coloridas Ele é amiguinho dele Ah, já me encontrou Se eu achar ele por aí Eu dou ele pra vocês, senhor Tranquilo? Tranquilo Muito obrigado, hein, doutor Pela ajuda, hein? Se você tiver muitas informações Dá um B.O. lá na... Tranquilo, não, eu vou sim Eu vou ver se eu vejo ele por aí Eu dou um toque em vocês Vou sim, vou sim, doutor Muito obrigado aí pela ajuda, hein? Bom serviço, doutor Ainda bem que ele falou do capacete, mano Não tem capacete na minha cabeça não, velho Esse tool patch não deixa, velho Mano, eu vou pegar esses caras Agora vocês estão vendo qualidade boa aí, né? Porque eu tava tirando da live E o 5M, mano Tá uma desgrama esse final de semana, velho Não sei nem como eu vou gravar, velho Tá caindo toda hora pra todo mundo Todo mundo Todo mundo que joga GTA, mano Então, se o Switch ficar pequeno É por causa desse motivo, velho Não tem o que fazer, tá ligado? Toda hora tá caindo, velho Vambora aqui Vamos continuar aqui Eu tenho que pegar grana aqui, tá ligado? Tenho que pegar grana E eu vou atrás desses caras que me roubou, mano Não vai ficar assim, não, tio Não vai ficar assim que eu sinto nem esse E aí, irmão Tá vendo a moto aqui, não, velho? Tá cego aí, irmão? Olha esse cara, tio Vai bater assim, vai meter o pé, irmão? Volta aqui, caralho Volta aqui Vai parar, não? Vai parar, não? Você não vai parar, não? Você não vai parar, não? Meu Deus do céu, velho Ai, ai, ai Meu Deus do céu Ah, eu tô sem rádio Puta que pariu Me roubaram o rádio Esqueci, velho Eu tô sem rádio Vou chamar os caras, mano Olha, eu vou atrás desse cara Tá ligado, velho? Ele tá devendo alguma coisa Acho que ele roubou minha loja Que isso? Que isso? Cara doido é esse, mano? Para a moto aí logo, caralho Para essa porra aí logo E aí, mano? Vai ficar batendo aí, velho? Fala, caralho Tá surdo Ah, tá fazendo o dedo Tá fazendo o dedo Tá foda, mano É que tá todo lagado Tá ligado, velho? Todo lagado Eu não consigo Tá ligado Fazer alguma coisa Mas ele toda hora Vai e volta lá Nossa, quase que eu dei A bicuda nele, velho Gente, eu vou te dar A bicuda Você sabe que eu vou te dar A bicuda, né? Aí, beleza, né? Aí tá tranquilo Não, a bicuda faz isso, né? Ah, então A bicuda faz isso Tá Se uma bicuda faz isso Tá de boa então, né, guys? Tranquilamente, tranquilamente Mano, essa cara Porca sutil, ó Tá metendo no louco, porra Se vir pro meu lado Vai tomar o torretão, tio Já fica esperto Porra, o cara meteu o louco, mano Tu acha que aquele cara ali É o cara que fugiu da moto, mano O cara meteu o louco Deu um retão na cara dele já, mano Já deixei ele Porra, parece palhaço, caralho Cadê a roupa O que você falou que tava vendendo? Pelutão Vou lá buscar rapidão Buscar lá, buscar lá, buscar lá É rapidão De boa Vou falar Ei, mano Falar pra você Que você é que me arrumou um dinheiro Pra não pagar a multa ali, não? Caralho, mano Só banco não, velho Tô querendo comprar, velho Rádio, roupa Alguém aí vendendo rádio roupa Vendendo rádio roupa Alguém, alguém Preciso de rádio roupa Alguém vendendo rádio roupa Rádio roupa Alguém vendendo Aqui, aqui, ó Tá vendendo aí? Rádio roupa Dois contas aí, ó Vou passar aqui, Pantique Passei, passei, passei Aê, caralho 360 Aê, chegou, viu? Valeu, 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 valeu É, nós Tamo junto Seu trouxa do caralho Pegou e trouxe pra mim aqui Nossa, eu tava sem rádio, velho Caralho, velho Olha, eu vou pegar esse cara Da caminho do Brasil Tenho certeza que era ele, mano Era ele que tava fugindo Você quer ver que eu postar que é ele? Nem trampo pra nós, não, mano Sei lá Não tem trampo, velho Quem trampo é trampo, tio É o seguinte, mano Tem trampo pra você, mano Descobre, descobre quem é o dono daquela bisse ali, ó Sei não Descobre aí Dô 10 mil É do cara ali, mano Então manda aí destrancar e trancar lá Cadê? Não é dele, pô? É foda, hein Ué, então não é dele, caralho Ah, não sei Então não mete o louco, não O que é? Ah, o cara falou, mano Então, puxa a roupa aqui Calma aí Deixa eu pegar o dinheiro aqui Esqueci pela porra dele Vou dar dinheiro, caralho Já peguei as paradas Falou pra você aí, velho Vai me achar, mas nunca mais, irmão Mano, eu perdi tudo, velho Tive que comprar agora ali, velho Eu vou lá ver se meu carro tá inteiro, mano Tem que lá ver se meu carro tá inteiro Ah, minha moto, mano A minha moto, velho Ah, velho Só deu um arranhão ali, velho Como é que esse troço estragou assim, velho Olha isso, velho Calma aí Deixa eu olhar em cima e ver meu carro Já volto Ah, porra Tá tão tranquilo aí, irmão? Não, não, tô tranquilo, tô tranquilo Tranquilo, tranquilo Bom trabalho aí, bom trabalho Só eu que tô vendo o Samu com rifle nas costas? Ele tá mesmo Caralho, que Samu é esse, velho? Tá, porra É o Samu policial Cuidado aí, velho É, mano Os caras tão investindo Tô falando isso Eu invadi a favela de Samu, mano É, é Fica de olho nisso aí Já tira a roda Já tira a foto da cara dele aí Pra não perder, velho Gás, vou lá ver meu carro, mano Quero ver que tá meu carro, velho Ó, tem que pegar um cara que tá com a bis, velho Ele tá com a bisinha de bermuda branca desgramada, velho Ele e pegar também o cara Os dois caras que me roubou, velho Tem que ir atrás, velho Os caras de bermudinha azul Os caras falam que esses caras de favela, não é? De alguma favela? Deve ser, mano Sei lá Ou não Deve ser bandidinho A maioria dos caras que vocês veem em outras favelas, como é que eles estão com a roupa? Rapaziada Qual que é a roupa dos caras das outras favelas? Que vocês sabem mais ou menos Ó, tem a da praia lá A gente sabe que os caras são todos camuflados Tipo areia, tá ligado? Os da VK não tem, mano Não fica sem camisa com a bermudinha azul, não? Não sei, não sei Porque esses aí estavam De bermudinha azul, sem camisa Cheio da tatuagem, tá ligado? É, tô ligado O cabelo é espaço, sabe melhor Tá, a gente vai ter que pegar isso aí Eu tô indo ali Só pegar minha raiva Ai, meu carrinho que tá inteiro Os caras devolveram, mano Nenhum arranhão Ainda bem, bando de trouxa Mas eu vou te pegar Quem roubou meu carro Eu sei quem foi Eu sei quem foi, irmão Ó, já tá vindo aí pra me roubar de novo Impossível, mano Impossível que seja os mesmos caras querendo me roubar Eu vou passar por cima, mano Já vou passar por cima já, tio Deixa eu apontar a arma que eu passo por cima De boa, de boa, né? De boa Ah, os caras que provavelmente me roubou Tá aqui na empresa, mano Os caras que tá aqui na empresa, velho Tá aqui na empresa os caras que me roubou, eu acho, velho Tô indo, tô indo É, mesmo estilo Mesmo estilo os dois, velho Ó, o Samu tá com fuzil no peito mesmo, viado Tá, tá Mano, mesmo estilo, velho Tem que pegar a pistola pra pãe então, patrão Vem, vem, vem rápido, vem rápido Calma que eu vou abastar seu carro Deixa eu ver aqui esses caras aqui, tio Vou pegar a pistola aqui Os caras entram assim do nada, mano Eles estão fitando meu carro lá, hein, mano O que é esses caras aí, tio? Vai entrar assim, vai morrer, hein, mano Mano, eu medo de ir lá e ser roubado de novo, velho E é esse estilo mesmo os caras que me roubou, velho E é desse estilo, velho Preciso só ver quem é aqui, velho Fala Ó, beleza? Que que é? Beleza? Depende Tá invadindo aí o local? Não, mano, tô procurando alguém pra comprar peça Ah, tá de boa, calma, velho Vai comprar peça, né? Vem não, vem não, vem não Vou chamar a polícia Vem não, vem não, vem não, vem não Nem tem polícia na cidade, ô Pode deixar que já estamos aí, já Se chegar aqui vocês vão morrer Ah, mas eu tô aqui no bagulho, velho, pô Não vem não Já chamei, já Mas não vai aparecer a polícia, não vai ver Já tá vindo, já Tá querendo umas peça aí? Aparece, eu vou botar o tribunal do Kramer, falou velho Você não quer chegar e dar uma bala nos dois, velho? Ah? Não dá pra ouvir o que tá falando A empresa não tá vendido não, na empresa lá embaixo Ué, mas você veio pra cá, pô Ué, não foi lá, não tinha ninguém, não veio pra cá, ué Ah, entendi, entendi, mas deve ter aí, pô Você tá querendo quantas? Eu tô querendo cor, cor pra pintar a moto Só cor? É, só cor Calma aí, então, deixa eu ver se tem Vai lá, vai lá Guys, eu tô enrolando esses caras Porque a polícia vai chegar e vai enquadrar esses caras, tá ligado? Vai enquadrar, eu quero descobrir se esses caras tá querendo roubar, mano Vou ver aqui, pá Deixa eles Vou ver aqui Ó, escondeu a moto Você viu que escondeu a moto ali, né? Escondeu a moto, tá de boa Vamos ficar tranquilo aqui, mano Tomar que a polícia chegue rápido, velho Fica por aí, vai, seus tuos Você tá óbvio? Aí, escolhe a cor ou como é? Eu só pego a cor e misturo, é Eu tô passando em frente o bagulho aqui Você vai tomar Vou, nada Vai tomar, essa viatrona nem vai pra ir Eu vou chegar e tu vai ver que essa viatrona não vai ter chegado ainda Ó, o cara tá fugindo, caralho Ué, eles tá querendo comprar tinta, diz ele, pô É, mas aí é a loja agora? É, então, mas eles tão pegando inf, igual os outros vieram aqui É, e se os caras te roubarem aí? Então, por isso que eu chamei a polícia, não chamei vocês, né? Então pode crer, então, quando você precisar, você chama a polícia Demorou, que vocês não prestam Então, aqui, aqui tá sem produto, velho Mas lá não tem, tem? Acho que vai ter lá embaixo, velho Nós vamos lá, então Tranquilo, tranquilo Mas não tem ninguém lá, tem que mandar alguém ficar lá, né? É, é, ou tá ouço, tá ouço, deixa eu ver Alô? É pra meter o pé ou pra ficar aí? Tem uma moto lá Eles meteram o pé aqui, mas acho que eles pegaram o info mesmo, só Por que que tu deixou, mano? Já tava na ponta? Mano, tinha um cara dentro, lá em cima, no L ponto, mano Aí, ó, o cara da moto Segura ele aí, ô Segura ele aí, ô Segura ele aí, que eu não achei que só dá bala e vai embora, mano Tá, mas aí, se vocês não matam, aí vai envolver eu com vocês Eu vou atrás dele, velho Eu vou ver se ele é da outra camela, ele subiu por nós Vai, vai, vai indo, vai dando uma olhada, vai dando uma olhada, vai onde que ele vai Porque ele falou que era pra ir lá comprar tinta, como é que ele tá indo pro norte? Porra, que policiazinha de merda, velho, que tem nesse lugar, velho Porra, já vou até dar uma call, já, velho Tô falando que eu vou ter, mano Ah, eu tô indo pela fazenda aqui Mandei os policiais tomarem naquele lugar já Se foda Claro, pra vir aqui na empresa Aqui não, doutor, chamei, você tinha quase 10 minutos lá em cima, tinha uns caras invadindo uma empresa lá Tá, mas, pô, foi quase 10 minutos, fiquei enrolando os caras, mas vocês não chegaram, pô Ah, entendi, entendi Uns caras de moto aí, sem camisa aí Foi lá dentro, lá Ah, era uma tiger, duas tigers, se não me engano Uma tiger e uma motinha Eita, caralho Caralho Ah, porra, velho É, tava com uma motinha meio diferente e uma tiger, tem que ver aí Dois caras sem camisa aí, tatuados ainda Não sei, doutor Mas tá bom então, doutor, qualquer coisa não toque aí pros senhores aí Bando de trouxa do caralho Ajudou em porcaria nenhuma, velho, olha lá Viatura sem porta, mano, que que é isso, velho Meu Deus, o cara caiu aí, eu acho Olha isso, olha isso, olha isso Caralho, esse cara tem porta em viatura, tá precisando do que é esse Pô, doutor, quando tá saindo a tinta aí, seu turbo aí, pô? A tinta, dois quinhentos e o turbo oito Vambora, galera, deixa eu vender aqui Policialzinho chegou depois, né Depois de um ano eles chegaram Bando de trouxa do caralho Olha a tendência idiota aqui, mano O que que deu, o que que deu, o que que deu? O cara mostrou a dedo e me saiu atropelando Sério, aí na favela? Aham Caralho, só não vou ajudar aí que eu tô trabalhando agora, velho Tá que pariu Onde que ele tá indo? Onde que ele tá indo? Eu e bagunça, não sei, não me direi Boa, boa, vai, 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 vai É o seguinte, é o seguinte Tem uma missão pra vocês aí, velho Dá um jeito aí de disfarçar e entrar na favela do cara lá de baixo E vê que tipo de roupa que esses caras tá usando lá, velho E vê se alguém tem tatuagem, esse negócio pra mim Só vê pra mim Aqui, aqui, ó O cara, peraí Achou os caras, achou os caras Vou pegar esses caras aí, pega, 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 pega Tô trabalhando muito aqui Tô trabalhando muito aqui, galera, tá ligado? Mano, a casa tá sem guarda-roupa, velho Eu tô vindo aqui pra guardar roupa e botar outra E eu não consigo esse carai, velho Pô, eu paguei 2 milhões nessa porcaria aí Me molho todo ainda Que desgrama, mole Eita, vai pra cá do carai também Vou nadar nessa porcaria aqui também, ó Pronto Não dá nem pra nadar na piscina, mano A piscina é rasa, velho Olha isso, mano Eu vou ficar na boia aqui, velho Vou apagar esse cara aqui Calma, calma, calma Você vai apagar o cara assim do nada? Onde que ele tá? Tô aqui na... Aqui aonde, mano? Tem muito lugar Aqui na favela Ah, os dois tão aí ainda? Ele tá tentando me socar o carregado Ele tá tentando me socar sendo carregado Não, não, tira ele Não, não, tira ele Nossa, então pega esses trouxos aí, velho Eu vou aí na favela Eu vou aí na favela, se liga, hein, mano Não sei se vocês não me conhecem, não, hein Se liga, cara, se liga Vou lá na favela, mano Vou lá na favela procurar mão de obra, tá ligado, velho? Vou lá procurar mão de obra Faca? Mano, minha casa não tem nem guarda-roupa Eu comprei casa e não tem guarda-roupa Porra, tá de brincadeira, velho Em casa tem, mas que não tem, não Vamos lá, vamos lá, guys Vamos lá, vamos lá na favela, mano Não vai dar ruim, você vai ver Eu tenho uma desculpinha pra dar, velho Vou perguntar à polícia ali, mano, tá ligado? Se eu ver alguma, fala assim Olha só Quero contratar uns caras ali na favela ali Vão trabalhar pra mim Você acha que é ruim subir lá? Vamos ver o que eles vão falar, mano Já tem aquele álibi, tá ligado? Com a polícia, mano Você tem que ser esperto, mano Tem que ser esperto Não sei o que ele tá falando Eu tô tocando porque eu sei que não vai pegar em você Ah, deixa esse cara um pouquinho Espera um pouquinho Enrola ele, enrola ele Eu tô rolando, eu tô pegando a faca Mas só tem um cara ou você pegou os dois? Ué, mano? Tava mexendo, tá ligado? O cara já matou dois aí, você tá aí boiando com esse salve-salve ainda Sei lá, o cara chegou aí Meteu o dedo pra todo mundo aí Alguma coisa É, mano Tá vendo? Mais um motivo Eu tenho um piloto particular pra vocês Mas o que eu tenho a ver com isso? Foi na favela, porra Mas a ideia desse cara, velho Dá um papo aí, irmão Precisando de alguma coisa? Tô, preciso comprar peça aí, mano Peça? Deixa eu dar uma olhada aí pra você Puta que pariu, mano Eu vou demitir todo mundo, velho O que você tá precisando, irmão? Eu queria colocar o carro futunado aí Futunado? Deixa eu pegar pra você ali Ó, o kit sem o nitro tá 62,700 Muda muita coisa com o nitro? Ah, o nitro é aquele negócio Você usa uma vezinho pra ele dar aquela tubinada e acabou Ah, deixa sem Deixa sem Então, ali ó Você pode pegar o dinheiro ali naquele lugar ali, ó 62,700 Não, não Pode pegar ali Pode pegar ali Pega na caixa ali Tá sem maquininha aqui Exatamente Por que que eu falo tá sem maquininha? O advogado? Deixou de ser meu advogado, mano Porque o juiz é trouxa Ou seja, ele não tem como pegar maquininha sem CNPJ Então, mano Aí quebra pro meu lado, velho Porra, que idiota aquele cara Não me chorou Deixa eu passar pra esse idiota aqui rapidinho Fechou, velho Qualquer coisa só dá um toque pra nós aí Bola gata agradece aí Se quiser voltar É só voltar aí e compra com nós Obrigado Só tem aqui pra você comprar mesmo Seu trouxa do caralho O cara ali, mano O cara tá sendo pendurado pelo portão O cara indo na favela, velho Olha um monte de gente chegando, mano Ah, não, velho Só me atrapalha esses idiotas, mano Não quero dinheiro não, velho Ih, olha o cara tatuado ali, mano Esse cara tatuado que eu tô de olho, mano Tá ligado, velho? Falei, falei Oh, fechou? Tranquilo? Tranquilo, bola gata, atendimento, qual que você precisa? Oh, tô querendo um kitzão completo aí Kitzão completo? 62,700 Oh, louco, aí sim Só ali, ó Pegar o dinheiro ali e esperar aqui no caixa Fechou, fechou Tranquilo, tranquilo Mais um kit, velho Caralho Olha aí nesse intervalinho, mano Já pegamos a grana, mano Vem, mascarado Que que é? Tá aceitando Pix? Em momento não Só ali, ó Pegar o dinheiro na caixa ali Ih, irmão, tranquilo? Tranquilo, só o segundo Pega o dinheiro ali Pode pegar o dinheiro ali Ih, irmão, tá tendo as peças aí? Tá tendo, tá tendo Não sei que tipo de peça não, mas tá tendo Não, mas ele tá pegando a caixa ali Entendi, entendi Qual que você tá querendo? Qual que tem aí, mano? Tem todas, todas Pode ser Beleza, só pegar o dinheiro ali também, ó Tranquilo Vamos esperar aí Caralho, dois, três kits, velho Vai, tiozão Três kits do nada, mano Calma aí, fião É assim que a gente vem, né, mano Eu vou demitir todo mundo Que é eu que tô vendendo, pô Por que que eu vou ficar Vem igual um trouxa pagando esses caras, mano? Pode tirar a ação Já tá acabando o estoque de tinta Tá metendo louco Você passou um dólar, caralho Tá brincando, pô Calma aí Vai tomar um retão no seu olho Seu trouxa do caralho Vai, passa logo de novo Vai, seu trouxa Aí, ó Pô, mas aí você tá devendo, hein É quanto? Sessenta e dois? É sessenta e dois setecentos, mano Faz um desconto aí, não, pô? Porra, desconto, mano Desconto em dois milzinhos aí só? Dois mil de desconto, mano Que que você vai fazer pra nós aí? Ué, tá precisando de De ninguém pra trabalhar, não? Tô disposto aí, ó É, mas trabalhar Tem que fazer aí Entrevistas, essas coisas Mano, aquele cara ali Se enforcou ali no portão? Não tô entendendo Cara lá, mano Lá, ó Parece que tá pendurado lá, véi Caralho Que porra é aquela lá, véi Caralho, ele travou legal Tá de boa, irmão Primeira vez que você compra aqui na loja? É, primeira vez, pô Beleza, então Qualquer coisa aí Você divulga a Bola Gato pro pessoal aí Fala que a Bola Gato é o melhor lugar que tem, entendeu? Vou deixar que eu divulguei De boa, de boa Cara, tem que dar um desconto pro cara, né, mano? Muito obrigado, minha mãe Que falou que tá bonito Você achou também? Eu achei, pô Sua mãe tem um bom gosto também Valeu, valeu Valeu Seu trouxa do caralho Eu meteu, tirou sua cabeça daqui a pouco Certinho, irmão? Certinho? Tudo isso aqui? Tudo isso aí Só a gelada da mecânica lá Que o cara bota no seu carro Tranquilo Obrigadão, irmão Valeu, valeu Depois eu voto aí Valeu, valeu Valeu Opa, beleza? Tranquilo? Meu nome é Simon Eu tava vendo aí Referente a uma vaga aí Uma vaga de... Pô, seu trouxa do caralho Já volto com vocês Achei a polícia Achei a polícia aqui Opa, senhores Deixa eu perguntar uma coisa pros senhores aqui Eu tava querendo lá naquela comunidade lá em cima É oferecer emprego É muito perigoso lá, será? Qual? Aquela comunidade tem ali perto da minha loja de peça Cara, logo tem Ah, da cidade de TAC Isso, isso Aquela comunidade ali Ah, cara Aí eu logo enxerotei lá, tá ligado? Agora? Não, agora não Faz um tempo aí Cada porta no fuzil Mas qualquer um mete bala Ou como é que é? Sei lá Eu achei que eu só quero fazer esse emprego só Será que vai dar Se dá muito ruim Se eu subir lá? Se tu foi Na miúda Eu acho que tu consegue, cara Mas na miúda? Que Nós é polícia, tá ligado? Entendi É, por isso que eu tô pedindo a opinião dos senhores aqui Se você quiser ter Eu coloco uma placa lá em frente lá Bola a gado contratando Não, já tem O negócio aqui tá difícil Eu queria ver na comunidade ali Que tem mais gente, entendeu? Cara, tem vários vendedores de mochila e tal Ali na frente que tá fazendo Provinidade ali Então vou lá Qualquer coisinha eu dou um grito Beleza, mano? Ok, ok Boa sorte lá Já tem um álibi aqui Já falei com um cara aqui Que eu ia lá, pá Tá de boa Vambora subir lá na favela Vixe, virei aqui sem querer, mano Eita, pô Já deu uma bordada ali, velho Já deu uma bordadinha Calma, calma Ali é, maciando, pá Agora eu vou subir lá, tá ligado? Vou oferecer trabalho, mano E vou tentar dar uma olhadinha O que que tá acontecendo ao mesmo tempo Porque se a polícia passa Vai ficar Eita, que aquele cara lá E não sei o que Subiu Não, agora ele já sabe, mano Bando de trouxa Sabe que eu tô indo lá Pra oferecer trabalho, mano Deixa eu ver Vou subir, vou subir Vou subir, tiozão Subi aqui, mano Pra eu saber, mano Subi aqui Pá, ixi, olha os caras Olha os caras Olha os caras, mano Olha os truxão ali Vou deixar meu carro parado aqui Opa, senhores Oi, irmão Vai pro bar lá Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Tranquilo Levar o carro lá, né Tranquilo Vou levar o carro lá Calma aí Guys, eles sabem que sou eu, tá? Eles só... Só pra, tipo assim Se tiver alguém me vendo Tá ligado, velho? Ele mandou ele pro bar Vamos pro bar Mano, eu passo por ele aqui Com esse carro, velho Pro bar Vai dar ruim isso aqui, mano Vai dar ruim, velho Já aconteceu isso uma vez, velho Não vai passar aqui, não, velho Não vai passar aqui, não Vai dar ruim isso aqui Vou estragar meu carro, não Passa nesse cantinho Vou ter que dar a volta ali Que não passa ali, não Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai no seu... Vai tomar no seu... Cara, sua trouxa do caralho Vai meter no louco Vai no seu tempo Esquece que eu sou o chefe, não Passa por cima de vocês Seus trouxas do caralho Mete o louco pra mim Fala, fala, senhores Tranquilo Então, eu tô vindo aqui Queria oferecer trabalho Pro pessoal aqui da comunidade Aqui, tem algum problema, não, né? Tranquilo Não tem problema nenhum, não, né? Tá tranquilo Vai, irmão, dá um papo aí, velho Não, não é polícia, não Não é polícia, não, velho Não vai sair o dano aí Posso revistar aí? Eu vou achar, mano Pode revistar, pode revistar aí Pode revistar aí, pô Tá de boa, tá de boa Não tem nada, não Já vai, já vai tirando Todo o celular que estiver perto aí, caralho Eu quero falar aí Tem nada, não, tem nada, não Pode crer, pode virar aí Fica de boa, hein, Diogo Tá de boa, tá de boa, pô E esse carro aí de Playboy, é? Carro, carro de empresário, pô Calma aí, pô Você vai ficar subindo no meu carro aí, velho Oxi Caralho, velho Ó, vou dar um papo aqui Se encostar no meu carro Vou meter a porrada em cada um depois Ih, deixa eu ver aqui É, então Deixa eu perguntar pra vocês aqui, é Ninguém tá querendo trabalhar aqui não, né? Nesse lugar aqui não, né? Pessoal Morador, morador, morador Morador aqui Não tem ninguém olhando não Nessa porra não, né? Não, tem ninguém aqui, mano Tá, só tira todo o seu lar Que estiver perto aí, velho Então, o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte É... Tenta lá naquela VK do caralho Lá, vê se os caras é de lá, velho Os caras da bermuda azul Sem camisa Cheio de tatuagem, tá ligado? Era dois caras Tinha titã Tinha... Uma motinha diferente O que que é? Ó, o único complicado é porque essa... Esse short aí vem em todo lugar, né? Então pode ser só um bandidinho de rua, né? Ah, mas dois carinhas Foi organizadinho, tá ligado, velho? Então dá um jeitinho Só de dar uma olhada lá, entendeu? Que boa Pode crer Pode crer? Pode crer Tá tranquilo, então Vai fazer isso agora ou vai demorar muito aí? Ué, mano Podemos ir lá agora Pode ir lá agora Dá uma olhadinha Porra, Goku Vai ficar parado aí, velho Fala pra cá Tá de boa Então vou dar uma descidinha ali Vamos querer merda aqui Então, aquele cara que roubou o Elio Eu vi lá, você mandou um vídeo E é ele mesmo E é daquele tipo de roupa mesmo É aquele tipo de roupa mesmo Então, então Você sabe de onde que é? Não sei É de lá mesmo É de lá mesmo? Lá de baixo? É, de lá de baixo Então, então a gente vai ter que dar um jeito de entrar naquela porra lá Beleza, beleza Dá uma olhadinha direitinho lá Vai lá, dá uma olhadinha Ver se tem alguém Agora eu vi o Fusco entrando lá dentro lá Dá uma olhadinha Tá todo mundo de AK lá É, mas tem que dar uma olhada lá Não, não, se tiver AK a gente compra mais aí Vamos ficar de boa Vou dar uma olhadinha só Só pra ver se tem gente lá agora Ah, vou pegar esses caras Falei que eu ia pegar, tio Vai me roubar na casa do caralho Passar por cima Bão de trouxa do caralho Tá de boa Oferecemos emprego aqui, véi Tá tranquilo Ah, por que você tava lá Oferecendo emprego? Ficou muito tempo Ah, porque os caras foram verificar Se tinha morador aí Não tinha ninguém Vem embora Seixo Você que é o responsável da loja E aí, se tem produto pra venda aí? De peça? Tem, tem Ficou de qual peça? É esse cara aqui que me roubou Kit completo, senhor Kit completo? Só um segundinho É Pode esperar ali perto do carro ali Que eu já vou ali já A favela, beleza Só que em vez de uma tinta, duas, beleza? Beleza, beleza Tá, é esse cara aqui que me pegou, gás O cara que me roubou Tá aqui na loja É ele, é ele Na tatuagem, eu lembro É o cara É pra ir armar, não sei? Mô, pega o cara aqui Sei lá, véi Pega e suma ele daqui Acompanha com o carro Pega a moto, o carro e acompanha Armado sem arma O que você quer saber? Ele tá todo mascarado aqui Pega o cara e tira ele daqui Tá, espera, espera E vou pegar o dinheiro dele antes Aí Então O kit mais a tinta Mais uma tinta Vai dar 64,900 64,900 64,900? Isso, exatamente Passa pra você agora? É, pode pegar ali Pega ali que eu já vou ali dentro Pegar as peças Já peguei, já peguei Tá pegou ali? De boa, de boa Vem pro baú Vem pro baú fazer Deixa eu pegar as peças pro senhor aqui Seu trouxa do caralho Opa Tá querendo alguma coisa aí? Quem quer, quem quer Quem quer, quem quer Quem quer, o quê? Quem quer Vai pro bar Quem quer, o quê, moleque? Tá fazendo a minha coisa aqui, caralho Você tá ouvindo não, porra O cara Quem quer Mano, faz esse match Esse louco não Só o homem daqui Ah, você tá metendo no louco Opa, que pariu, velho Tá de brincadeira, velho Os caras vêm aqui na minha loja Fazer isso, velho O cara tá mascarado, velho Falei 50 vezes Peraí, peraí Não, eu tô falando É porque os caras Pôrra do cara Entra aqui dentro do meu negócio Os caras Vai demorar, mano Vai demorar, vai demorar Os caras vão fugir, mano Eu tô enrolando o máximo aqui Tá ligado, velho Já foi tudo Acho que ficou faltando pistão Pistão? Tá, vai ver Ficou faltando pistão, velho Só isso mesmo? Confere aí, confere se tá tudo certinho São quantos? São sete São sete Mas foi oito porque foi duas tinhas, tá? Sim, sim Só tô enrolando esse trouxa, velho Vê se tá certinho Vê se tem oito Tá certinho, certinho Certinho? Valeu Tá precisando do quê, senhor? Tranquilo? Mano, então eu queria estar arrumando um trampo na bola gasta, velho Eu vi que tem bagulho Rapaz, vai ter que esperar um pouquinho, velho Ó, eu acho que esse aqui tá de buchinho aí Que acabou de entrar na gaiola Sim, sim Vou ter que esperar um pouquinho, velho Ah, beleza, então Mano Ih, tá tendo assalto ali Tá tendo assalto ali, mano Oxi Ah Puta, mano Eu tive que comprar Tem assalto ali, velho Que porra é aquela? Sai, caralho Olha lá, gás Olha lá, gás Tá, porra Pegaram o cara, mano Pegaram o cara Ah, não Vai ter que matar o cara Esse idiota entrou dentro do meu coisa, velho Que que é isso, velho Que que é isso, mano? Sei lá, escondei aqui também, tá, velho Opa, porra, velho Então, mano Pode falar Pode falar Que que o cara tava lá Pode Que que foi? Que que foi? Ih, meteram bala Viu o pipoco, viu o pipoco Pode falar Meteu bala, mano Quem meteu bala? Vai ter essa vela Tá, porra, velho Que que deu aí, mano? Ai, caramba Não, mas aí que deu tiro, tio Deram os tiros também Acabou, acabou, acabou Tá, porra, velho Que negócio doido, velho Caramba, velho Vocês estão precisando alguma coisa aí, velho? Tem que ir rápido aí, mano Eu tenho que chamar a polícia, velho Porque o assalto foi aqui dentro, né, velho Isso pode dar ruim ainda Não, não foi assalto não O cara lá do barra Então, pô, mas aí eu tenho que informar, não, pô É, o que que é? Ué, mas a gente não tem que informar a polícia, não? Foi na minha frente aqui, pô Tem que informar, velho Eu mandei, falei que teve um sequestro aqui Acho que eles vão vir aqui, acho que eles vêm aqui É, todo mundo viu, chamei a polícia Cadê, é? Qual que que você não precisa ler? Calma aí, guys Pegou o cara, tio Já volto com vocês, calma aí, mano O que que é lá? A polícia chegou lá Deixa eu falar com a polícia ali, guys Eu tenho que livrar meu nome da parada, tá ligado? Deixa eu falar com a polícia aqui, velho Só dá um tempo aí, senhores, só pra falar com a polícia rapidinho aqui Já é, já é Boa tarde, senhores Boa tarde, quem que é o proprietário aqui? É, eu mesmo, doutor Eu que chamei os senhores aqui Então, a gente tava aqui Eu tava atendendo um rapaziada ali Ali do canto ali Aí do nada chegou o pessoal E enquadrou um cara que tinha uma gaiola preta aqui Aí enquadrou o cara Pegou o cara e levou o cara Então, como foi aqui de perto da minha loja Eu tinha que informar os senhores aí Uma gaiola preta É, era uma gaiola preta O pessoal que tava aqui lá de fora Até pode falar mais pro senhor A hora que eu vi foi uma gaiola preta Correto? Parece um idiota parado Não faz pergunta Você lembra da roupa dele ou não? Nossa, a roupa do cara Tipo, do cara que foi pego Isso Nossa, ele tava Tava mascarado Tava com a roupa acho que toda preta Agora não O pessoal aqui de fora aqui Pode te passar mais informação Porque eu tava lá no canto lá Então eu não vi muito Tá bom Correto? Só passar a informação pros senhores aí Fechou Muito obrigado Muito obrigado Mano, com seu atendimento Seu trouxa Eu sei que vocês não vão achar nunca Puta que pariu Que polícia morta do carai Meu Deus do céu Vou até entrar no rádio aqui Tá, guys É o seguinte, mano Eu tenho que trocar de roupa Vou guardar esse carro Tá ligado? Vou guardar ele aqui Tranquilamente Vou aqui dentro Só trocar a roupa Deixar tudo certinho Vai porra Abre carai Meu Deus do céu Não quer abrir Essa desgrama de porta Em penro Tudo pra coisar Que se dane Eu vou deixar minhas roupas Aqui dentro Vou jogar por cima Já volto Calma aí Tô indo aí Vou passar por cima Quero que ninguém me veja Tem camisa Já tô tudo Já não tem mais como me ver Que é eu Tá ligado? Nossa Vingança vem, mano Um peguei Falta outro só, mano O outro lá Não consegui achar não Desgramada, velho Mas Cada um Concei o cada um Tio Não, no zoom Hoje a gente vai acabar Com o menos zoom O mesmo vídeo Deixa eu botar naquela viatura Dali, velho Mas por que você vai atrás De viatura? Tô zoando, pô Não tá zoando Sei lá Vem de vocês, né Não usa plural não É, tá ligado? Vem de vocês Mas sempre tem uma vir Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha Volta aí pra mim Mano Eu vou passar por cima Eu vou descer por cima Pela escadaria Como é? Some com essa gaiola, hein Some com a gaiola, hein Tá sumindo com essa gaiola já, pô? De boa Você vai vir de moto Que isso vai vir? De ela também De moto Ai, ai, ai Vambora É assim, né, tio Só Assim que a gente faz as paradas, né, velho Cada um faz sua estratégia, tio Tranquilão, tranquilão, velho Deixa eu perguntar, irmão O que você fez ontem lá, ontem à noite, velho O que eu fiz ontem à noite? É, velho, ontem Você e seu parceiro, velho Cara, você deve estar me confundindo Será que eu tô confundindo, irmão? Você tem certeza que eu tô confundindo, irmão? Não, eu não fui na questão ali Vai de perto aí Vai facilitar essa parada ou não vai? Cara, eu respondo o que o senhor quiser Só que eu tô respondendo como o seu companheiro ou amigo me perguntou há um tempo atrás Você quer a verdade? Eu tô falando a verdade pra você Dá o papo Eu não roubo ninguém, cara Eu não sou ladrão Você não é ladrão? Você não rouba ninguém, irmão? Não Tá de boa, então, irmão Então não é você, então, não Quem me roubou ontem, tal? Negativo Negativo, irmão? Você e seu parceiro? Não, cara Eu não ando com parceiro Eu não ando Tava andando sozinho Como eu tava lá na loja de peça sozinho Comprei um kit completo Pra fazer a tunagem no carro E fui abordado Por algumas pessoas mascaradas Me trouxeram pra cá Fazendo uma pergunta Mandaram eu tirar a minha jaqueta Eu tirei Perguntando onde eu moro Falei assim Eu tenho uma única casa exclusiva As casas em torno do lago Me perguntaram se eu moro em alguma comunidade Falei, cara, eu não moro Eu só tenho uma única casa E é perto do lago Você deve estar me confundindo com alguém Um outro me perguntou Sobre as minhas tatuagens Eu falei assim Tá, irmão, é, velho Você tá com a tatuagem certinha dos caras Tá ligado, velho? Não tem como, velho Não sei você, tá ligado, irmão? Não tem como não ser Não tem como, mano Você tá com a mesma tatuagem, tá ligado, velho? Nos dois braços, velho Não, cara Eu acho que o conjunto de tatuagens Tem poucos tatuadores na cidade Exatamente Mas seria muita coincidência, tá ligado, velho? Peraí, peraí Eu tenho Eu tenho uma bermuda É azul? A bermuda? Exatamente Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Vou pegar e ele vai vestir Eu não sei se esse cara tinha essa tatuagem na barriga Porque ele tava de moto, mano É Porra, aí agora vai quebrar, né? Essa tatuagem na barriga quebrou, velho Então eu vou fazer o seguinte Bota a mão na cabeça aí, Joe Vou dar meus punos aqui Calma aí, vou conversar direito aqui Caveira, hein, patrão Que que é? Corta o cara, caveira Não, é lógico, pô Eu sei se é ele ou não Ele já sabe o que eu fiz, né, velho? Mas eu tô achando que não é aquele ali, velho Ah, então nós achem ele Puta que pariu, velho Porra, tenho certeza A voz não dá pra saber, mano Agora tatuagem é muito parecida, velho A tatuagem do braço é colorida E a outra era preta e só preta, mano Ele tava assim, com chapéu ou tava com chapéu? Nossa, mano Eu não vou lembrar todos os detalhes Eu lembro só da bermuda e a tatuagem, velho Se for o cara do Elio, eu olho pra você aqui agora Deixa eu ver Dá uma olhada na foto Eu não tenho foto, tá ligado, velho? É, lembrança da minha cabeça aqui, velho Tô puxando Vamos ver Dá uma olhada aí Vamos ver agora Cara, eu vou olhar essa foto, mano Do Elio lá Que ele tem a foto do Elio, velho Vamos ver se eu consigo Ver se é realmente o mesmo cara, velho Calma aí Ele já viu o que é que deu, né, velho? Não é que os caras mostrando o rosto aí, mano Parece muito É, idiota, não bota mais, cara Ó o terrorista ali, mano Ó o outro ali Tá de boa, mano Ué, eu que fiz a mesma Tô preocupado não Vai lá, vai lá, vai lá E aí, irmão Como é que vai ser a parada? Então, cara Eu respondo o que o senhor quiser Que eu responda Dá o papo pra mim Só uma coisinha só Tu lá da favela lá de baixo, não é? Não sou na favela Não tenho caso Isso é, sim Dá o papo direito Tô falando direito Dá pra gente negociar a parada Dá pra negociar Eu negocio o que o senhor quiser Exatamente Eu quero saber Se é lá de baixo que eu tô ligado Se o senhor quiser Que eu conte uma mentira Eu conto agora Se o senhor quiser só a verdade A verdade é que tu é de lá A gente já sabe Eu sou de lá, cara Eu não sou de lá Você não é de lá Você é da onde, irmão? Você faz o quê? Eu tenho uma casa no lago Ah, e o que você faz? Trabalho vários trampos Que trampo você trabalha? Fala aí Taxista, iFood e leandor Ah, aí taxista, iFood e leandor Você comprou uma casa lá, mano? Lá naquele lugar, velho? É, trabalhei muitos anos Você trabalhou pra caralho, mano Não pode ligar essas paradas, hein, velho? Muito mesmo E muito trampo na ideia Muito trampo na ideia, né, mano? O que esse cara tinha aqui? Alguém já deu uma olhada aqui? O que esse cara tinha? Mano, eu ouvi que ele ia falar Tá se fazendo de bandido, né, velho? Ele mandou um positivo, negativo Ele falou que é o quartel que... Tá ligado? Dizendo que é o quartel que fez ele do jeito que ele é aí Ah, pode ligar... Afasta aí, afasta aí Falou que eu tô com o cara aí, pô Calma aí, afasta aí A pata dele é a pata dele E aí, mano? Qual quartel? Qual quartel você ia? Dá um papo rapidão Então, eu antes de vim pra cidade Era do Rio de Janeiro Aham Da... Da PE Taxista, alinhador e... Irmão, o que que acontece Se eu te soltar aqui agora? O que que acontece? Exato Eu vou embora Simplesmente isso Você sabe que não vai acontecer isso, né, irmão? Não, o senhor tá dizendo Eu tô falando que eu vou embora Entendi, você vai mesmo, mano Boa, caralho Boa, cara É caveira ali Não era esse cara, guys Mano, é isso, mano Tatuagem, mano É a única coisa que eu tenho pra pegar, véi É tatuagem, véi Cadê? A gente quer essa faca aqui? Cor caveira, cadê? Ó, me dá Chega o cara daí Pegou as paradas do cara, mano? Pegou, pegou Me dá a minha roupa aí, mano Ah, mano Essas peças aí é mintio Não peguei, não A roupa da minha nova Ele que deu a roupa lá, mano Tá de boa Vai ficar aí de presente aí Vai devolver de volta pra alóia Vai o caralho Já pagou mesmo, foda-se Vai pra porra, tio Tá tranquilo, ó Cadê? Foro lá, foro lá Foro lá, vendo o negócio da favela Dos caras Já ouviu E o que que tinha lá? O que que tinha lá? Tinha ninguém na favela, né? Tinha ninguém, mano? É, tinha não Tinha favela Tinha um cara lá Com uma camisa da Juventus Todo branco Não sei Só que eu não consegui tirar foto Ele tava até sem máscara Apareceu outro também sem máscara lá Foi um narradinho e tudo Só que ele já tava me fitando Eu tava mexendo muito soleno Tô entendo Tirar foto Você não viu nem a moto? Pô, você podia... Como é que é tatuagem dos caras? Desse cara, mano? Ih, velho É muita tatuagem em cima da outra Então, é isso que é foda, mano Os caras é tudo tatuadaço nos braços, velho Nas costas, na barriga Tudo que eles têm, mano Então, é isso que eu quero Eu quero essas fotos, mano Só pra ver se bate, velho Eu tenho que ir lá outra hora E tentar conseguir Tinha que ir com o carro escuro Passou, dá um tiro na foto Que ele não vai nem saber, tá ligado? E depois conversa normal, tá ligado? É, eu tô... Tem que fazer esses negócios assim, mano Carrão escuro Igual esse branco aí, tá ligado? Entrou, tirou na foto Já era, mano Vambora, guys, vambora Mano, não era aquele cara ali, eu acho, velho Eles tinham a mesma tatuagem, mano Vocês conseguem Porque vocês estão vendo o vídeo, né, mano Eu só tenho coisa na minha cabeça, mano E a tatuagem é muito parecida, velho Muito parecida, tá ligado, velho Então, não tem o que fazer, mano É muito parecida Tava com o mesmo estilo, mano Porra, não tem como confirmar 100%, velho E eu já fiz todo aquele trâmite E não dava pra soltar o cara, não, velho Ele poderia me ligar aquilo ali Então, já era, velho Tive que fazer, mano Eu fiz a merda Eu tive que terminar a merda, velho Porque eu acho que Eu não tinha 100% de certeza que era ele, velho E eu falei que era Ah, o dinheiro caiu 530 mil caiu na minha conta agora, mano Então é isso aí, guys Espero que você tenha gostado, mano Tão falando, mano Dá pra fazer umas paradas massas aqui, velho Olha aí, ó Já tô com a minha roupinha de boa Ninguém sabe o que aconteceu Caralho, mano Tava sujo, hein Porra, o carro tava sujo, mano O bicho era rosão, mano Então espero que você tenha gostado, tá ligado Falei O carro tava sujo, hein Tava sujo, mano Falei, velho Tava sujo, mano Falei, velho Cara, passei o paninho ali Tá ligado? Botei, jogou um cuspizinho, velho Porra Ficou brilhando, velho Tá falando uma cor, porra, tu tá agora Sim, sim, porra Sou trouxa do caralho Pode ser tu que me roubou, mano Pode Eita, caralho Que isso, velho Tá, porra Os caras que é meio doido Tem que ficar olhando aí, velho Deixa eu ir lá Deixa eu ver com o dinheiro que eu tenho aqui pra terminar o vídeo Quanto, quanto, quanto 6.480 Lógico que não é tudo meu Tem que pargar aquele trouxa ainda Mas tá de boa, mano Então é isso aí Espero que você tenha gostado Deixa o like, compartilha Valeu, falou Até o próximo vídeo, mano E ó Fui Tchau